Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me rebelado Ter me debatido Ter me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado o barco Ter me socorrido Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas esforas Sem o teu domínio Sem tuas esforas Sem o teu fascínio Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Já ter te esquecido Começar de novo Eu te esquecido Eu te esquecido Eu te esquecido Eu te esquecido Legenda Adriana Zanotto